Olá, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. Hoje eu estou aqui com o Rafa, da Levante. Obrigada, Rafa. Você é sempre tão gentil. Ele que fala super bem, fala de ações. E antes da gente falar da ação que todo mundo me pergunta, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos, enfim, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber os novos vídeos, tá bom? Rafa, é o seguinte, muitas pessoas me perguntam no Instagram, Carol, Magazine Luiza, é o case que todo mundo fala. O que você acha da Magazine Luiza? Está na hora de comprar, está na hora de vender? Das ações, o que você acha que está cara? O que você tem para falar? Vamos lá. Magazine Luiza se tornou a queridinha do mercado, né? E por que a queridinha e por que ela sobe tanto? Porque ela está conseguindo entregar crescimento de resultado tri, após tri, desde 2014. Então, ela entrega resultado, ela entrega crescimento de resultado e entrega crescimento de lucro, o que é importante. Ela não cresce só em volume, mas ela cresce em lucro também na última linha. Então, esse é um ponto. Se a gente pegar, ela está barata em relação múltiplos, não. Ela está esticada, está num preço, num preço elevado. Porque todo mundo comprou, né? Comprou bastante. Sim. Entretanto, o que ela tem, né? Essa perspectiva de crescer, né? Ela está fazendo uma oferta agora, vai injetar mais dinheiro na companhia, ano que vem. Vai ser um ano de forte crescimento. Então, enquanto ela continuar crescendo e entregando bons resultados, crescimento de resultados, ela vai continuar esticada. É a empresa de qualidade que opera muito bem e que sim, é cara, é, mas vai continuar cara por uma questão de qualidade. Só vai mudar se um dia eles conseguirem, eles saírem desse modelo de negócio que está funcionando muito bem. É, porque a Magazine Luiza é o seguinte, embora ela tenha margem líquida pequena, porque ela tem produtos mais baratos, ela vende muito. Então, isso acaba compensando. A margem desse setor é baixa, né? Mas como ela opera bem, opera no dia digital, né? Ela não foi a primeira, mas ela conseguiu fazer essa mudança muito bem. Implementou o marketplace, né? Então, ela consegue, colocou uma rede de vendas embaixo dela, consegue ganhar dinheiro com isso também. Mesmo com a margem baixa, ela é uma empresa rentável. Respondendo a pergunta de ouro que vocês me pedem muito, se você já tem Magazine Luiza, né? Magalu, se eu não falo na sua carteira, enfim, se você pretende comprar ou pretende vender, a hora é agora de saber. Para quem ainda não tem, vale a pena comprar? Vamos lá. Vale, é uma empresa de qualidade. Então, dá para estar dentro de Magazine Luiza sim, sem dúvidas. Eu não estaria em um tamanho muito grande, seria uma grande aposta no meu portfólio, tá? Porque eu acho que está um pouco esticado, mas ela vai continuar crescendo. Então, queridinha, é bom ter empresas de qualidade que crescem. Então, quem tem, mantém, sem dúvidas. Não dá para falar vender ou sair fora desse papel, porque é um papel de qualidade, é um papel que cresce, entrega. Conseguiu ser o cara, a empresa de e-commerce que ficou na frente de todas as outras, né? Conseguiu operar muito bem via digital. Magaluza, com certeza, vai continuar aí num bom ritmo de crescimento. E quem não comprou? Vale a pena comprar? Vale, vale. Posição não muito grande, né? Embora você ache que está cara, vale a pena. Sim, é a cara que vai continuar cara, né? A bolsa, o que a gente vê? Empresas de qualidade que conseguem entregar crescimento de lucro de forma recorrente, elas continuam caras. Então, ela é a empresa que é cara, mas que vai continuar cara, dado o crescimento. Vai continuar crescendo, vai continuar entregando bons resultados e vai permanecer cara. Então, não vai ficar barata e não vai ter, sem grandes mudanças. Então, ela está respondido. Vocês que me perguntam muito sobre Magazine Luiza, hoje a gente trouxe o Rafa, ele pode indicar, ele está fazendo aí uma recomendação, porque ele pode, né? Então, fica respondido. Para quem tem, segure aí na carteira e para quem não tem, embora cara, pelo que eu, né? Pelo que eu entendi, vale a pena comprar. Vale a pena ter, sim. Porque Magazine Luiza, todo mundo gosta, é a queridinha mesmo. Tá bom, gente? Então, se você já tem Magazine Luiza na sua carteira, comenta aqui com a gente, se você tem alguma dúvida, enfim, espero que a gente, porque a gente criou esse canal para vocês, tá bom? Rafa, muito obrigada. Obrigado, Carol. Mais uma vez. Mais uma vez, qualquer dúvida, manda para a gente. Beijo de luz e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal.